Bom dia, meu povo! Minha pova! Tudo bem com vocês? Como vocês sabem que eu amo cosméticos e amo falar sobre eles, trouxe pra vocês o hashtag top 5 mais pedido deste canal. Bom, gente, eu trouxe pra vocês hoje o hashtag top 5 das bases que eu mais uso ou jamais usei, que no momento eu mudo um pouco. O que é bom, porque eu trouxe pra vocês várias possibilidades de base. Então, nós temos aqui base pra todos os tipos de pele. Então, se você já gosta do assunto, gosta de saber de base, você já curte aqui embaixo e se inscreve no canal pra fazer parte do tipo pova. Tá bom? Então, vamos começar. Primeira base que eu trouxe pra vocês na frente da câmera é a Fit Me. E na Áustria, a gente tem essa base de duas formas. Ela é uma base mate e você pode escolher entre base pra pele normal, a mista, e tem a base pra pele seca, eu acho, só seca. Mas é a mesma base, tipo, essa Fit Me tem duas possibilidades dela. E eu acho que no Brasil já tem também, só que essa aqui é a mate. E eu acho que ela tem uma cobertura média. E sim, gente, ela não é o meu tom. Tá ali, isso parece um bronzeador. Isso é uma base? Aqui é o 220 a cor. E realmente, ela não é o meu tom. Eu vou passar aqui pra vocês poderem ver um pouco mais a cobertura, o brilho e tal da base. E, gente, por que que eu tenho essa base desse tom? Porque eu passei um alto bronzeador na época que eu comprei. E eu queria uma base pra misturar. Já tinha usado essa, Fit Me já gostava muito dela. E aí, comprei ela um pouco mais escura pra poder misturar com outras bases. Por isso que ela tá desse tom. Mas ela tem uma cobertura média. E essa daqui, especificamente, é legal pra peles oleosas e peles mistas. Mas, vale a ressalva que eu não acho ela tão mate, tá? Vocês vão ver que ela fica mais sequinha. Mas eu não acho que ela craquela. Eu também não acho que ela fica com um aspecto muito sem brilho, sabe? Completamente seca. Mas eu acho que ela não funciona bem em peles realmente secas. Porque eu acho que ela marca um pouco. Entende? Tipo, você não sente ela muito seca, mas ela marca. Então, eu acho que ela não é tão legal mesmo pra peles mais sequinhas, tá? A segunda base é a da Bourjois. Bourjois? Bourjois? Não sei falar. Mas essa base aqui, ela tem um sérum na fórmula. O que já leva a crer que é uma base leve, né? É uma base que já não é de média cobertura. Como é a Fit Me. Ela tem uma cobertura média, mas vai mais pra uma cobertura leve. Tipo um CC Cream, um BB Cream, tá? Ela é um pouco mais leve. E eu usei muito essa base no inverno. Aqui, normalmente no inverno, o clima é bem seco. E a gente vai lhe contar que minha pele é mista, tá? Minha pele, ela tem uma oleosidade maior na zona T. Mas estou naquela fase das espinhas. Que se você já acompanha o canal, você já sabe. Tem vídeo sobre espinhas aqui no canal. Vou deixar aqui no card. E aqui embaixo pra vocês. Uma diferença leve de tom? Uma diferença leve de tom! Um pouquinho, talvez um pouquinho. Mas, gente, ela é uma base que é muito, muito interessante pra pele seca. Pra peles mais maduras. Que geralmente, não todas, claro. Mas que muitas vezes são mais sequinhas. Se a sua pele e a base marca muito. Provavelmente você vai gostar dessa base. E se você tem uma pele oleosa, você vai odiar essa base. Porque eu uso ela e eu tenho uma pele mista. Porque no inverno aqui, quando tava muito seco, muito frio. A minha pele chega a queimar. Chega a ficar, sério. Tipo, craquelada de queimar mesmo, sabe? De sentir o ar, né? E aí, essa base aqui funcionava legal. Porque o hidratante, antes da base, sabe? Cabia bem, assim. Não ficava too much. Mas pra agora, por exemplo, que tá mais ou menos. Não tá nem muito quente, nem muito frio. Já não funciona. Ou mesmo muito calor. Porque aí eu já acho que ela é muito hidratante, sabe? Ela escorre. Ela não dura nada na minha pele. Se eu uso ela num momento muito quente. Ou se minha pele tá muito oleosa, tá? Mas pra uma pele seca. Uma pele mais madura. E se o seu clima é muito seco, às vezes também ela pode funcionar. Se a sua base, normalmente, é seca. Ponto de craquelar e tal. Testa essa base que você vai gostar. Eu acho que Bojoá tem no Brasil. Tem no Brasil? Não, sabemos. Vou descobrir pra vocês. Pera aí. Gente, se eu vi direito, tem na Séfora. Provavelmente, no Brasil. Tá? A Bojoá. Mas eu não tenho certeza. Me conta aqui embaixo. Você sabe? Você aí do outro lado da câmera. Se você sabe se tem Bojoá no Brasil, comenta aqui embaixo pra gente. A minha terceira base favorita do momento. Gente, essa daqui é assim. Eu já devo ter comprado. Esse potinho aqui deve ser meu quinto ou sexto. Eu amei esta base. E eu vi que ela tá bem famosa agora. No mundo do YouTube. E das pessoas que gostam de maquiagem. Das moças que se maquiam. Das maquiadoras. Oi, Jesus. As maquiadoras têm falado muito dessa base. Ela é uma base. É média pra alta cobertura. Eu acho. Eu gosto muito, muito dessa base. Ela, nesse caso aqui, até fala. Ela é pra uma pele oleosa. Ou mista. Eu não sei se no Brasil também especifica essa questão. Mas, gente. O que eu mais gosto dessa base é que ela tem uma cobertura que fica natural, apesar de cobrir bastante. Sabe? Ela não fica muito pesada. Não fica reboco. E eu posso dizer por isso que é ela que eu estou usando hoje. Mas eu acho que ela é construível. E que ela pode ficar reboco. Tá? Então, vai muito da quantidade que você usa. Mas, eu tenho um jeito preferido de usar ela que eu vou contar no final do vídeo pra vocês. Fica aí que você já vai saber. Então, ela é uma base de cobertura média a alta. Até agora é a cobertura mais alta das que eu falei. Eu nunca testei 24 horas. Mas eu gosto. Eu acho que ela dura bastante. Eu passo sempre de manhã. E mostro pra vocês até no Stories. Se você ainda não me segue no Stories, vou deixar ele aqui. Pra vocês me seguirem lá no Instagram. Eu tô com vocês todos os dias. E eu conto, geralmente, pós-crossfit. Quase sempre eu ainda estou de base. E graças a essa menininha aqui. Então, eu gosto bastante dela. Ela não é mate. E ela tem filtro solar. Mas eu acho que o filtro solar, gente, da maioria das bases. 15, 20. É muito pouco, tá? Então, eu passo base. Que bom, né, Thalita? Eu passo protetor solar e depois passo a base. Sempre, tá? Eu dificilmente, acho que nunca, uso base sem protetor. Eu sou a louca do protetor. Então, eu gosto bastante. Eu acho até que ela acerta bem o meu tom. Se vocês olharem bem no todo. Eu acho que ela tem um tom mais parecido com a minha pele. Apesar do meu tom ficar entre essas duas. Mas eu vou contar pra vocês no final o que eu faço com ela. Gente, a quarta base é uma marca que eu já falei pra vocês aqui no canal. Que chama Catrice. Ou Catrice, não sei. Eu acho que a gente não encontra no Brasil. Não tem no Brasil, meninas. Eu odeio isso. Eu fico putada. Isso porque eu nem moro mais no Brasil. Mas eu sempre penso. Então, não indica. Eu vou contar pra vocês. Porque muitas vezes vocês viajam. Ou tem alguém que mora fora. Ou você mora fora e tá aí assistindo. Ela é uma base que a gente encontra provavelmente em toda a Europa. Eu não sei. Aqui tá falando New York. Então, talvez ela seja uma marca americana. Né? Não é mesmo? Cosmetics, Thalita. Enfim. Gente, ela é uma marca americana, pelo jeito. E ela é uma marca muito baratinha. Ela é uma marca que tem um preço muito bom. Que a gente poderia comparar com a Vult, com a Dylos do Brasil. E ela tem muitas coisas legais. Eu adoro os batons dessa marca. E tentei usar a base. Eu já usei uma outra base que é uma cobertura mais pesada. Desse estilo, assim. Essas que prometem mais tempo e tal. E é esse estilo de embalagem, sabe? De pump. Então, ela é um pouco mais grossa. E aí, eu fui tentar essa mais líquida. E é o seguinte. Ela promete ser mate. Ela fala que ela é uma segunda pele. Dá um efeito de segunda pele. Dura 24 horas. Não posso falar das 24 horas. Porque não fiquei 24 horas falando. Mas ela dura bastante. Ela não é mate. Isso de mate, eu não achei. Eu achei até que ela tem bastante glow. Mas é bonito. E fala segunda pele. Segunda pele, eu concordo. Ela é muito leve. Muito leve. Fica muito bonita. Eu já recebi elogios passando essa base. Só que, gente. Tem um detalhe um pouco negativo dessa base. Mas eu não tenho certeza. Que é. Eu achei que ela me deu espinha. Só que como vocês já sabem. Eu estou numa fase de espinhas pós-anticoncepcional. E aí, eu não sei dizer se ela realmente me deu espinhas. Ou se pode ser que a minha pele esteja mais instável. Mas com as outras, eu não sinto isso. E com essa, eu senti. E que se você. Meu amigo, minha amiga. Meu povo, minha povo. Se você é alérgico ou sensível a cheiro. Muito provavelmente, você vai odiar essa base. Eu nunca testei a base da Rihanna. Que tá. Um boom. Sobre o cheiro dela. Mas essa daqui, gente. Parece um perfume. Sério. A base parece um perfume. Ela é muito cheirosa. Muito cheirosa. É um cheiro bom. Não é um cheiro ruim. É um cheiro meio de rica. E a cobertura dela é muito linda. Mas, pra mim. Eu achei que ela me deu espinha. Eu quero testar ela numa outra fase. Quero tentar mais, sabe? Mais um pouco. Porque eu gostei muito dela. A cobertura dela é de um média pra alta. Só que ela é super leve. Ela parece mesmo uma segunda pele. É muito, muito legal. E eu achei ela muito parecida com aquela 24 horas da Maybelline. Sabe? Ela é bem parecida. Ela é mais fina. Mas tem muita cobertura. E eu gostei bastante dela. Mas eu tenho essa dúvida da acne. Então... E vamos para a nossa última, não menos importante. Que é... A queridinha de todos os tempos. Gente, essa base é muito maravilhosa. Se você ainda não testou, testa. Ela é uma base fluida, como diz aqui. Realmente, ela é uma base água. Ela tem um toque aveludado. Eu acho que a pele fica muito bonita. Agora, o que me surpreendeu... E ela acabou, no caso. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês aqui. É. Tem um cheiro. Tem um cheiro. Gente, o que me surpreendeu dessa base foi o seguinte. Ela é muito fina. E de uma cobertura impressionante. Impressionante. Se você conhece, por acaso. Se você não testou essa base. E você conhece o Prolongwear da MAC. O corretivo. Eu acho que é o mesmo estilo de produto. Então, ele é muito líquido. Mas tem uma cobertura muito incrível. Essa base. E aí, vem o pulo do gato. Por quê? Eu amo usar essa base com esta base. Vocês já me viram aqui no canal usando maquiagem. Com certeza já me viram usando essa misturinha. Porque essa base da Revlon. Ela é mais grossa. E essa da Vult é bem fina. Então, a combinação delas. Deixa essa um pouquinho mais fluida. Mais leve. E essa, ao mesmo tempo. Acaba tendo um pouco mais de cobertura. E vira um reboco essas duas juntas. Então, assim. Sério. A combinação que eu mais amei até hoje. A minha acabou. Da Vult. Vult. Me nota na Áustria. Vocês podem perceber que tem vários tons diferentes. Eu acho que nessa questão a Vult. Talvez eu não tenha acertado tão bem no tom. Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição. O meu tom das bases, tá? Mas a minha, se eu não me engano. É a 2. Cor 2. Mas eu não sei. A 3 eu já acho que é muito amarela pra mim. Mas de qualquer forma. Ela com a da Revlon. É a combinação perfeita pra mim. Porque a da Revlon é um pouco mais amarela. E ela tem um fundo mais branco, mais rosado. Então, as duas funcionaram super bem na minha pele. Hoje eu tô só com essa. Porque a minha da Vult acabou. Só pra vocês relembrarem. E poderem ver melhor a consistência. Essa daqui é da Maybelline. A mate. Eu acho ela... Não tão mate assim. Mas eu acho que ela funciona bem mesmo pra peles oleosas e mistas. Essa daqui é a Bourjois. A segunda. Que tem serum. Que é mais levinha. Mas eu acho que ela funciona melhor pra uma pele seca. Ou uma pele mais madura. Um clima muito frio. Se você tem uma pele mista como a minha e tá muito frio. Você tá sentindo a pele. Talvez funcione pra você também. Essa daqui. A Revlon. Que é a minha favorita do bobeito. É a terceira. Que tem uma cobertura mais grossa. Eu acho que a combinação dela com uma base mais leve. Funciona super bem. E ela fica mais natural na pele. E é a que eu estou usando hoje. Nesse exato momento. E a daqui Atris. Que eu falei pra vocês que eu não tenho certeza se foi ela que me deu espinha. Que piorou um pouco a minha espinha. Mas sério. Se for só o momento da minha pele. Gente. Ela é uma base sensacional. E muito barata. Muito barata. Aqui ela custa por volta de uns 6 euros mais ou menos. O que seria uns 25, 30 reais no Brasil. Eu acho que ela deve funcionar pra todo tipo de pele. Mas se você tem tendência a acne. Talvez não tente essa base. Eu vou tentar ela de novo. Eu vou com certeza contar pra vocês. Mais vezes. Essa aqui é a da Vult. A última. Uma das minhas favoritas também. Misturada com a da Revlon. Que eu acho que dá um efeito perfeito. E fica sensacional. Mas gente. Se vocês quiserem. Eu posso trazer pra vocês. Só bases nacionais. Ou só bases importadas. Se vocês gostarem muito desse vídeo. E curtirem muito aqui embaixo. E a gente alcançar um número mais alto. Então. Se esse vídeo bater 100 likes. Eu posso trazer pra vocês. As minhas 5 preferidas nacionais. E internacionais. Comentem aqui embaixo se vocês querem. E claro. Curtam. Divulgam o vídeo. E se inscrevam no canal. Pra fazer parte do time pompova. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Tô tentando aqui não fazer uma lambança. Eu sou dessas. E espero vocês no próximo vídeo do canal. Tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau.